12 horas e 36 minutos e agora a gente vai falar da nova mania que está tomando conta da cidade. É o Economiza Manaus, minha gente. O site de cupons que dá desconto de verdade, que pensa no seu bolso. Então não perde mais tempo pedindo aquele desconto camarada do vendedor. Não tem por que pedir. Com o Economiza o desconto é garantido. Passo a passo você encontra no www.economizamanaus.com.br e aproveita que esse mês da saúde das mulheres vai lá na clínica médica de Manaus e faz logo os exames de prevenção como ultrassonografia e mamografia com super descontos. Não perde tempo não, porque com a saúde a gente não pode brincar, viu? Tá aí ainda? Tá esperando o quê? Vai lá no site e pega logo o seu cupom de desconto porque Economiza Manaus só ele que te dá descontos de verdade. Olha aí, ó! Esse exame de ultrassonografia de 430 sai por 259. Dá pra ti? Ultrassonografia de mama e ultrassonografia transvaginal. Lá na clínica médica de Manaus. Tá vendo só? Que super vantagem, hein? Vai lá, pega o seu cupom e aproveita. Olha só, gente, por falar nisso, por falar em cupom, né? Outubro Rosa, mês de combate aí aos câncer das mulheres e tal, aqui está o nosso balãozinho. Esse balãozinho aqui, quem mandou pra mim foi o Walter Frota, que foi lá conferir a entrega de lenços lá na Fundação Secon para as mulheres que estão fazendo tratamento, estão lutando contra o câncer e perde o cabelo, mas não perde o charme. Vamos acompanhar o Walter Frota, que foi lá na Fundação Secon, que vai trazer informações pra gente sobre essa doação de lenços pra essa mulherada linda. Que cabelo, gente! É só um detalhe. O que importa, ó, é o que tá no coração e a cara linda, com um sorriso enorme no rosto. Vamos lá, Walter Frota, aqui na tela. Oi, Márcia! Tudo bem? Tudo bem com você de casa, que está acompanhando aqui o programa da comunidade? Ó, não teria mais sentido de comemorar esse Outubro Rosa do que fazer uma boa ação. A Dona Eramita, que faz parte de uma organização, de um projeto que envolve mais de 2 mil mulheres, mais de 22 mil, não é isso? Mais de 22 mil! Quase que eu perdi a conta de tantas mulheres que estão fazendo bem, que fazem parte de um projeto. Tudo bem, Dona Eramita? Tudo bem. Doei meu cabelo, estou muito satisfeita. Fiquei um pouco triste, mas depois foi uma boa ação, uma causa. Fiquei bastante satisfeita depois. Agora só está me dizendo o seguinte, que acompanha sempre eu, a Márcia, não é isso? Isso mesmo, é! Gosta muito? Mas, rapaz, gosto muito! Ah, rapaz! Obrigado, então, por nos acompanhar. Ó, é o seguinte, eu vou conversar aqui com a Neila Rabelo, que é a coordenadora desse evento. E nós estamos aqui na Fundação Secom, aqui no bairro do Planalto, zona oeste da cidade de Manaus. E aqui nós viemos fazer essa entrega. Neila, seja bem-vinda aqui ao programa. Quantos produtos? Fala um pouco dessa campanha pra gente. Nós estamos aqui nesse projeto Mulher Mais, que está realizando essa campanha, Outubro Rosa da Esperança, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E as mulheres se uniram pra fazer doações de cabelos, né, tirando um pouquinho delas para serem solidárias com aquelas que precisam. E também lenços, produtos de higiene e outros materiais. Temos um total de arrecadação de cerca de 1.500 no total, faltando ainda chegar o material do interior, porque são 22 mulheres desde Manaus até o interior do Amazonas. 22 mil. 22 mil, não perca a conta. E nós estamos muito felizes. Aqui nós temos uma peruquinha, porque ela vai vir aqui, ser colocada nessa jovem que está precisando da doação. E compartilhar essa doação que você fez lá na Eduardo Ribeiro. E nós estamos muito felizes de hoje poder comemorar com essa equipe que está aqui recebendo na Fundação Secom. Leila, obrigado, mas daqui a pouco eu vou voltar a conversar com você, tá bom? Deixa eu rapidamente pular lá para o outro lado, que eu vou falar aqui com a Marília Muniz, que é a coordenadora aqui da Fundação Secom. É um momento muito especial também, né? Muito especial. Então, em nome da Fundação Secom, nós agradecemos a essas 22 mil mulheres que se doaram. Porque quando você doa o cabelo, faz parte do seu corpo. Você doa parte do seu corpo para outra mulher, é sinal que você tem muita responsabilidade social. Então, em nome de todas as mulheres em tratamento do câncer na Fundação Secom, nós agradecemos. Tudo bem? Tudo bem. Mas a sua nome? Vanúcia. Vanúcia, momento aqui junto com as suas colegas, junto com as pessoas que vieram trazer aqui. É um momento muito feliz para todos aqui. Com certeza. É muita emoção estar ajudando muitas mulheres. E receber essa doação é muito significante para a nossa causa, né? No outubro rosa. Eu sou uma beneficiária do outubro rosa. E eu estou muito feliz com essa ação. Já vai fazer aqui a... Eu já vou entregar. Esse aqui vai para o Gama, que é uma ONG que está ajudando a gente. Outro desse vai para o Cian, que também está ajudando. O Lar das Marias e a Rede Feminina, que está aqui representada pela Marília. E nós estamos muito felizes de passar aqui as mãos da Oriona, esse material, que vai beneficiar todas essas mulheres também. É um prazer muito grande, porque além de ser uma doação de lenços e cabelos, tem um toque delas. Tem uma cartinha feita especialmente pelas doadoras. Essa cartinha contando um pouquinho da história e levando uma palavra de esperança. Todas elas vão receber os livros que trazem esperança para cada uma que está participando desse projeto. Então é isso, ó. Para você de casa, para você, Márcia. Esse é um momento muito bonito, muito especial, porque nós estamos aqui, ó, no outubro rosa da esperança, aqui na Fundação SECOM, aqui no bairro do Planalto. E eu volto com você com toda a alegria do mundo. Uhul! Obrigada pelo balão! Adorei o balão! Vou levar para casa, vai ficar lá em casa até murchar. Porque esse aqui tem amor aqui dentro, viu? É rosa de muito amor. Quem puder ajudar já sabe onde ir, vai lá na Fundação SECOM e principalmente colabora. Se não puder colaborar com dinheiro, que nem sempre a gente pode, colabora com amor, colabora com trabalho, colabora com alguns fios de cabelo, porque esse pessoal precisa de carinho, de atenção e principalmente desse amor que a gente tem para dividir. Então, dorme no ponto não. Vamos lá, vamos ajudar. A gente, às vezes, não precisa fazer muito para ajudar, não. Basta uma palavra, uma palavra de ajuda de mim. Vamos lá para o nosso agora premiado, 12 horas e 43 minutos. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa, chegou a hora. Chegou a hora de eu dizer alô e você que está aí do outro lado não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Peixaria do Almirante! Peixaria do Almirante, vale almoço para duas pessoas, que além de ter uma comida deliciosa, tem uma companhia agradabilíssima, que é o Sidney, que é uma pessoa maravilhosa, com uma vista que não tem preço. Uma vista que não tem preço. A gente te dá dois almoços, você aproveita e paga o resto da família, leva a família toda para lá, porque Peixaria do Almirante tem uma vista que não tem preço. Você vê o Rio Negro, vê a ponte, vê toda aquela natureza infinita que a gente tem, aquela natureza maravilhosa que só os amazonenses têm. De onde vem a ligação? Ela vem lá da Cachoeirinha, zona sul da cidade. Atenção você que ligou da Cachoeirinha, eu vou dizer alô. E você que tem do outro lado vai falar Peixaria do Almirante. Alô! Alô! Peixaria do Almirante! Eu gosto quando põe a família toda para gritar junto. Quem está falando? Quem está falando aí? Oi, quem está falando? Rodolfo! Fala com a... Francisco? Rodolfo! Rodolfo, parabéns Rodolfo! Ganhou o vale-almoço para duas pessoas do Peixaria do Almirante. Eu adoro isso! Eu adoro! Fala com a produção! Você que tem do outro lado, são 12 horas e 44 minutos. Dá para virar o relógio? A gente vai se despedindo, mas amanhã tem mais. E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. Um grande beijo, até amanhã, tchau! E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. E amanhã é sexta-feira, tem muita música aqui no programa da Comunidade. A CIDADE NO BRASIL